Música O clima aqui tá uma beleza, todo mundo fantasiado, se divertindo Música Bem organizada, a galera pra instruir aqui falando que tem um ônibus que vem até aqui Precisa vir andando da rodoviária pra cá, tranquilaça Música O Brasília tá dando um show mesmo, tem muita segurança, muita gente vindo pra curtir mesmo a Copa E o pessoal tá bem animado aqui, por Brasília o Brasil vai ganhar Vai, vai, vai no cavalinho, vai, 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 vai no cavalinho, vai, 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 vai no cavalinho Go, 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 vai virou roda Tá super tranquilo, muito bem policiado, as filas estão tranquilas também Tem muito local de acesso ao estádio, então é o que eu esperava realmente Música Os jogos são incríveis, são os melhores jogos que essa Copa tá tendo Tá muito bom a festa, a festa é boa Pra gente é um privilégio receber a Copa, a gente sempre acreditou no Brasil E eu acho que a gente tem tudo pra ser uma Copa histórica Porque a gente vai fazer história, o Brasil vai fazer história e a gente já vai ser campeão Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor Eu sou brasileiro, com muito orgulho, 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 com muito orgulho,